Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o comandante Marechal Rambo E vocês me pediram, e eu vou colocar a minha reação de quando eu ganhei a Galahorne Ó, ó, eu vou colocar uma foto aqui do Last Prime que tava jogando comigo, dá uma olhada Eita, ó, abaixa um pouco o volume, tá? É, primeiro eu queria agradecer ao Lucas, de apelido LKZP, que gravou as minhas imagens atirando com a Galahorne E me desculpa se você não gosta que eu xingue, então não assista esse vídeo, tá? Assiste o vídeo aí, depois eu continuo conversando com vocês Peguei a Galahorne, filha da puta, desgraça, peguei Peguei a Galahorne, vai tomar no cu, filha da puta Desgraça, filha da puta, peguei essa bosta, mano Peguei, velho, vai tomar no cu, porra Bom pessoal, depois daquilo, eu continuei xingando mais uns 2, 3 dias xingando o jogo Foi uma emoção muito grande, foi muito bom, agora eu tenho todas as armas exóticas Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês Tinha gente falando que alguns tipos de Benson, os emblemas, eles davam um drop melhor Eu tava com esses equipamentos aqui, quando eu peguei a Galahorne Eu só, a outra arma que eu tava usando é julgamento A escopeta da nova monarquia que eu tava usando Mas esse 7 aqui, era o que eu tava usando E uma coisa que eu achei muito interessante Tá? Foi isso daqui galera, essa Esse emblema que eu tava usando Benção do 7 O galera te tava falando que tipos de Benson melhoravam O drop, se você estivesse com os amigos, se você estivesse sozinho Eu como já não acreditava mais em nada Eu tava utilizando a Benção do Cético E consegui pegar com meu outro Titã Que infelizmente eu desfiz dele Pra montar meu caçador E eu tava usando o Florescer Venusiano, meu tonalizador Aqui, eu tava com o personagem 31 Quando eu peguei a Galahorne Depois pessoal, aconteceu uma coisa Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, sabe? Depois que eu peguei a Galahorne A gente acabou matando o Atheon Depois a gente foi matar o Crota E... Olha só o que aconteceu Mata ele, mata ele, mata ele Ó, eu vou pelo meio mesmo Eu vou pelo meio Derruba Aí já era Aí Ah Ah, mano, esse jogo tá de zoeira comigo, véi Sério, galera Eu juro pra vocês Que foi no mesmo dia Me desculpa Esse jogo é tão filha da puta Que ele me dá Duas Galahornes No mesmo dia E eu não tô brincando Olha só Olha aqui, ó Eu tô com uma no 3-3-1 E a outra Eu não Eu não peguei nada dela Vou esperar a próxima DLC Pra ver se vai te dar upgrade Pra eu já ter uma novinha Ai, pessoal Que pena Ou não, né? Bom, pessoal Tá aí o vídeo da Galahorne Eu vou começar Uma série nova aqui no canal Sobre o que dá pra fazer Com a Galahorne Que o negócio vai ser louco Vai ser muito louco O bagulho aqui, galera Pessoal Muito obrigado A todo mundo que assistiu Desculpa se eu xinguei muito no vídeo Deixa o seu like aí Pra ajudar o tio Marechal E se inscreva no canal Valeu!